Música 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 Hora de ver as novidades aqui da Fino Trato Que fica na Dom Pedro II 15 e 34 E eu quero começar Pela tua blusa Olha o que é gente Essa blusa da Marcele Essa blusa é uma peça Carlos Miele Maravilhosa Ela tem esse detalhe no braço aqui Ela é maravilhosa mesmo, ela tem uma manga sino Lançamento Coleção nova já na loja Ficou incrível E uma pretinha ainda que vai com tudo Não, e ela é chiquezinha Porque tu pode colocar ela com jeans no dia a dia E se tu quer ir pra alguma coisa Um evento à noite Ela é uma peça chique E ela não é abertona Ela é um detalhe que conforme o movimento Aparece o braço Tá linda de morrer Essa é uma das novidades aqui da Fino Trato Agora pra outono e inverno E as nossas amigas aqui Exato Aqui a gente fez umas produções PB, né Todo mundo gosta Preto e branco Na verdade essa aqui é a calça de ofertaria da Gess Que continua na liquidação Essa Tem preta também, não é? Temos preta também E foi interessante a Marcele colocar na manequim Pra vocês verem como é que ela fica no corpo Porque essa calça... Ela parece maravilhosamente A gente tem que ter uma calça dessas, não é? Ela é muito básica Muito confortável Se adapta super bem no corpo Ela tem essas fendinhas aqui na frente e atrás Que ajustam mais a cintura Ela é muito bonita mesmo E essa peça aqui Que é uma Gess também Essa peça é linda, né? Linda, maravilhosa Já no xadrez, não é, Marcele? Que vem com tanta força Verdade Ela fica bem tanto com jeans também Com as calças coloridas, né? Essa aqui já é de lançamento Essa também ainda é uma peça da liquidação Ainda é a liquidação Essa produção aqui é uma produção liquidação ainda Tá Todas as peças ainda estão com 50% de desconto, gente O que que sairia essa blusa aqui? Essa peça tá por 129 reais Ela é uma Gess Ela é uma Gess E a calça? E a calça 179 E aquela bolsa ali, gente Também tem 50% de desconto Dá, gente Essa bolsa é muito linda E ela é maravilhosa Pode carregar na mão Pode tirar a alça comprida Ela é toda estruturadinha, não é? Tem vários compartimentos dentro Tem o chaveirinho que tu pode usar Cabe tudo, né? Ela é muito linda mesmo Essa aí também tá na promoção com 50% de desconto Exatamente Tá 349 reais Não, show de bola E agora nós viemos pra essa aqui Que essa blusa é lançamento, né? Essa também é lançamento, a estampa nova, né? Tá, atrás ela tem, ó, gente A gente tem ela aqui Ali, é de novo Deixa eu pegar aqui Isso, aí tem ela Olha como ela é atrás, ó Ela tem essa fenda aqui, essa abertura Que não fica totalmente aberta Conforme o que ela é andando, ela tem um movimento muito bacana Não, é muito chique E perfeita pra essa época Que tu não quer mais usar aquela roupa com cor de verão Com cara de verão Tu já tá com uma roupinha com cara de inverno Mas canta muito legal E essa calça aqui de cintura é bem no lugar, Marcella É, essa calça é aquela também Aquele jeans mega básico Da Guess, jeans preto Com elastano Cintura intermediária alta, né? Ela... Essa calça também é uma peça da liquidação Então, na verdade, é aqui Essa aqui é a coleção nova E mais uma calça da liquidação Que tá por 139 reais 139 reais E a bolsa também é liquidação Essas bolsas também é liquidação Não é? Que é uma bolsa guest Um modelo bem tradicional Aquele modelo que a gente ama carregar Que não sai de moda Bem estruturada também Ela vem com um chaveirinho Que é uma niqueleira Ela é uma graca Ai, que amor De bolsa bem espaçosa, né? Não, ela é uma bolsa perfeita pro dia a dia, não é? Verdade E as novidades estão chegando agora Cada dia a gente tá recebendo Mas ainda tem muita peça em promoção Muita calça jeans Vale a pena aproveitar Que vale a pena aproveitar E pra compra só Acima de 400 reais Acima de 400 reais, não é? Então, pra quem gastar No mínimo 400 reais Ganha o chinelinho da N-Officer É isso? Super presente, né? Brinde da Finutrato É isso aí Queremos você pra conhecer aqui a Finutrato Que fica na Dom Pedro II 1534 É uma casa quase em frente à Visualité Ela ainda não tem identificação na frente Mas é só bater Sala 3, não é? É isso mesmo Que você deixa o seu carro aqui com toda a segurança E pode se esbaldar aqui nas roupas Nos produtos de beleza, não é? Olha sério Venha conferir É isso aí Então venha conferir Venha fazer suas compras Compras super boas Tanto de promoção Quanto de lançamento E de quebra ainda ganha Um chinelinho da N-Officer Isso mesmo Obrigada por hoje Uma feliz semana que vem É claro que a gente vem Bater o ponto aqui É claro que vem É claro que vem Obrigado.